Macacão! Algumas pessoas têm restrição ao macacão, porque acham que não é uma peça versátil, que não dá de fazer combinações diferentes, trocasiões diferentes. Vamos testar juntas? Para uma produção mais festiva, cabelo preso, coloquei uma flor no pescoço, que está super atual. Brinco sofisticado, bracelete e sandália de salto e estou prontíssima para a festa. Agora, transformando o nosso macacão numa calça, coloquei um cropped por cima e para dar aquele toque bem casual, rasteira, encurtei a barra do macacão com borrachinha de dinheiro. Ainda nessa proposta de transformar o macacão numa calça, montei agora um look mais festivo. Arrematei a cintura com cinto de correntaria, sandália de salto e fiz aquele truque de barra bloomer com borrachinha de dinheiro. Numa proposta de look trabalho que eu amei com o nosso blazer Sálvia, sandália harmonizando com o blazer e mantive o truque de styling da barra bloomer, que eu amo para valorizar o calçado. Para um look de trabalho menos rígido, a sobreposição aqui é com camisa. E fiz aquele truque de styling do nozinho lateral para dar um toque mais moderno. E para arrasar naquele encontro com as amigas, o que acham dessa produção com a nossa chemise aberta? Fiz a amarração atrás para dar aquela acinturada e amei essa produção cheia de estilo. Viu só como o macacão é versátil? Comenta aqui qual foi a sua produção favorita e qual você não tinha pensado mais a volta.